Fala galera, eu sou o Vitor e bora aqui pra mais um episódio de Doom Eternal. Eu tenho quase certeza que eu parei o outro vídeo mais na frente, mas voltei um pouco aqui atrás, não tem problema. Bom que eu mato esses bichos aqui. Nossa, fiz merda! É, igual eu falei, eu não prometi que eu ia voltar com a mesma quantidade de vida, nem de escudo. Eu não lembro com quanto que eu tava, mas aparentemente eu tô bem aqui. Tá frio, é barulhinho, que barulhinho foi esse? Nossos amigos transdimensionais não pisarão em solo profano. A terra deve ser purificada. Mano, a OAC é insana! Galera da OAC é insana, meu Deus do céu! Os caras não tem noção nenhuma! Tá bom! Ó, estamos chegando na... Não, eu já ia falar a última parte de batalha aqui, mas... Tô nem perto disso ainda, tem muita coisa ainda pra rolar. Ah, caraca! Pera aí! Não, errei as teclas todas! Eu errei todas as teclas possíveis que eu poderia errar. E que eu não poderia também. Vem pra cima! Vem pra cima! Errei! Ah, seu merda! Que bosta, você! Cansei! Isso chato pra caraca, velho! Pera aí! Tem coisa aqui embaixo ainda. Não, embaixo não. Em cima. Ah, meu Deus. Eu já não sei. Tô perdido. Aqui. O retorno do Dr. Samuel Hayden. Leiturinha pra vocês. Pausaram o vídeo? Ótimo. Se não tiver aí pausado, volta aí e pause aí. Fala. Fichinha. Toda hora eu bato nesse cara sem querer. Fico com dó dele. Tá bom, o que eu tenho de fichas? Eu tenho três fichas aqui que eu posso investir em alguma coisa. É automapa. Vocês entendem minha lógica? Já expliquei pra vocês algumas vezes e vocês entendem ela. Se não entendem, uma hora vocês vão entender. Agora eu tenho a posição de todos os itens no automapa. Ou seja, tem um lá embaixo. Tem um seguindo aqui, então eu não preciso me preocupar nesse corredor. Tem um lá embaixo. Tem outros, então, tipo... Não preciso me preocupar nada a respeito com itens agora. Porque eles vão estar mostrados aqui no mapa. Então é só seguir e ver se tem item. Ah, bosta. Nossa, eu rodei demais. Eu fui juvenil nessa. Eu fui juvenilzaço. Nossa, eu fui muito juvenil. O Juninho. Agora você morre também, essa porcaria. Eu esqueci que eu não tinha munição. E eu esqueci de pegar também, né? Duplo Juninho. Beleza. Execuções goleirosas com mais velocidade. Eu tava precisando disso pro episódio anterior e não tinha. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Agora é hora de... Ficou Dast. Você também. Para de ser... Inconveniente. Meu Deus. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Galera chatinha, hein? Para de ficar me esperando aí também. Vocês são muito chatos. Meu Deus. Meu Deus. Errei tudo. Calma. Ficou inutilmente aquilo. Na... Na head. Deixa eu trocar a modificação. Eu quero essa modificação aqui, ó. Vocês vão sacar daqui a pouco por aqui. Ah. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, que merda. Eu vou morrer. Desse jeito eu vou morrer, né, gente Porque assim não dá Desse jeito não dá Morre, filha Também morre Saca esses bichos, hein Agora que esses bichos são saca Espera aí Beleza, tive que fazer isso Meu Deus Rodou você Relaxa Relaxa, diminui o ritmo Vamos lá, vamos tranquilo Vamos tranquilo Meu Deus Tem duas Caraca Espera aí, calma Tô tranquilo Tô tranquilo Ah, mano Zoa não, zoa não Zoou agora comigo Cadê? Para com isso Caraca, mano O bicho fica, tipo Todo lugar que eu vou Pra ele Que eu Que eu mirava nele Ele sumia de lá Foi uma batalha Muito mais difícil Do que eu imaginava Que seria Grande parte Por minha culpa, né Tá bom Onde é que eu tenho que ir agora Merda 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 Eu não consigo nisso Subir aqui Mano Que droga De lugar Ah, mana Não tinha nem como, velho Pelo amor de Deus Me ajuda aí, jogo Vou fazer o que Contra ele Fazer o que Contra esses bichos aqui Pelo amor de Deus Eu ouvi um barulho Nossa, esse daqui é um lugar ridículo Pra lutar Um lugar onde até agora Eu não sei como é que eu saio daqui Agora eu não encontrei nenhum lugar Pra eu poder subir Finalmente Não Não Nossa, eu não Eu não mexi Nenhuma vez pro lado Ele só fez Dash na diagonal Quem precisa de dash Daquilo Quando você tem Habilidade Pelo amor de Deus Não estressa Minha paciência Não Lá vamos nós Ó, não perdi nenhum item aqui Pelo menos isso Desculpe aí pelas Raivazinhas que eu passei Mas pelo amor de Deus Vocês tem que concordar comigo Um lugar daquele ali Pra lutar É horrível Eu não tava conseguindo Jogar bomba Nos inimigos não Eu tipo Tentei Jogar E não deu Pera Opa, né Ah, eu tenho coisa bloqueada aqui Que eu quero Que é item Tem um confronto secreto Nossa, confronto secreto Eu não tenho a mínima condição Pra isso agora Eu não tenho a menor condição Pra isso agora Beleza Os acessos restritos Devem ter desaparecido Segredo encontrado E Nossa, vai ter um confronto secreto Aqui mesmo, né Primeiro O que eu tenho de segredo aqui Quad Machine Essa música é muito boa Do Quake 2 Essa música é excelente Tá De praxe Eu vou pegar Eu vou pegar essa vida extra Eu vou acabar gastando ela Mas se ela me ajudar A concluir esse desafio Eu tô feliz Acho que o mais importante É que eu tentar concluir esse desafio O resto do jogo Meio que me vira Só preciso dela Pra me ajudar A cumprir aqui Peraí, cadê? Nice Nem precisei usar Desafio concluído Tá Não tem nada aqui Não precisei usar a vida Ótimo Mas se precisasse Tava aí Tá, tá Peraí Vai ter gente aqui Nesse corredor Com certeza Não Meu Deus Jogo Você está sendo Piedoso comigo Lá vamos nós Próxima torreta Vamos ver o que vai dar Ó, já tem bastante item ali Vou querer Itens quero Porque Tá difícil Um momento Controle manual bem sucedido É Notei que tava bloqueado Caminho está liberado Acesse o posto avançado Doutor Hayden Beleza Vamos lá Então Essa música ambiente É muito boa Só eu que notei Que tá meio Diagonal Essa Agora tá certo Mas tava meio Não Tá meio É meio diagonal Eu acho Não sei Eu tô sentindo Meio torta Essa mira Não sei porquê Essa é cisma Minha Calma Antes Pelo amor Pelo amor Fiz merda Fiz merda Fiz merda pra caraca Não Eu fiz merda Foi culpa minha Foi toda culpa minha Eu devia ter Eu devia ter esperado Pra congelar Na hora que o outro chegasse Esse jogo me ensina bastante Como eu posso ser meio inútil No combate Tem coisas no andar Debaixo Eu vou querer acessar Obviamente Porque Assim No bola branca Nunca tirei Esse negócio dele Assim Ha Toma Trouxa Pera Morre Pera 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 Pelo amor de deus Você não Você Você eu não gosto Você Você eu detesto Você eu detesto Odeio Com todas as minhas Forças Nossa Não pegou Droga Não vou pegar Isso ainda Droga Ah Legal Eu tenho que admitir Pra esse jogo Que dependendo do desafio Que ele quiser me dar Eu acho que eu ainda Não tanco Tem hora que eu dou Muita burrice Eu espero que o jogo Vá com bastante calma Comigo Porque Nem tudo eu tanco Ainda não Olha lá No nosso arsenal O que que tem Pra poder evoluir Teve alguma coisa Que eu comecei a evoluir E parei na metade Não Tá Eu ainda tô com sete fichas Apenas Apenas é meio Sacanagem falar Mas Geralmente eu Quero evoluir a arma Toda de uma vez Então é Preferível que eu Espere um pouquinho Geralmente são nove E a dez fichas Precisa pra Evoluir completamente Uma arma E ó Tem um segredo Ali Pera aí É onde? É nós Seguindo reto aqui Vou pegar primeiro Essa transmissão Richardson Registro 006 9 de fevereiro De 2163 A única coisa que eles temem É ele Observamos enquanto a horda Devastava as melhores E mais avançadas Máquinas e armas Que conseguimos reunir Contra a oposição Foi inútil Eles se moviam rápido demais Não se importavam Não se importavam consigo mesmos Só iam atrás do sangue Da humanidade Estavam dispostos a sacrificar Os seus Para chegar ao coração Do nosso mundo Chacinamos milhares Milhares e milhões Tomavam seu lugar Mas então Ele chegou Cortou eles como faca Quente na manteiga Sua fúria Superando a nossa Ele é mais rápido Mais implacável Agora Acredito que ele é mais Que um homem Ele é A perdição Do mundo Caraca Eu fico agoniado Com esses áudios Por causa Do jeito que ela grava Que pega muito É Respiração Salivação E etc Nossa Isso daí dá Dá uma mini agonia Dá aquela Uma pequena Sensaçãozinha De desespero Ó Peguei todos os itens Eita Essa Essa coisa aí Que aconteceu Não sei o que foi Que rolou não Mas beleza A gente tá praticamente No final Vai faltar agora Mais um combate Sei lá É Vai faltar basicamente Mais um combate Tá pra cá Toda hora Eu soco O negócio sem querer Aviso Todos os funcionários Do arco Deficientes mortais Entraram no complexo Evacuação Recomendada Pera Morre Foi na cabeça Sem querer Morre Morre Isso foi por querer Tá bem Merda Sem munição Tem munição Ah que merda Vou morrer aqui Desse jeito Eu vou muito morrer Eu vou muito sem querer morrer E eu não tenho vida extra Que droga Tá bom Tive que usar o 4 damage Pera Pera Vocês muitas vezes Vão ver Eu sem querer Trocando Primeiro pra Chang'an Sem querer E depois Indo pra Tacar fogo Nos inimigos Porque Os botões Que eu coloquei Os dois São muito São muito próximos Entendeu Vocês podem ver Que meu foguinho Ele tá no 6 Minha Chang'an Tá no 5 Tem hora Que isso aí Vai acontecer Beleza Aqui parece Não ter item nenhum Vou continuar Masterizando Minha Super shotgun Vamos lá Pra mais uma gravação Aqui é a doutora Helena Richardson Registro 007 3 de março De 2163 E com ele Está nossa salvação Pois à medida Que ele se torna Mais forte Os números Deles caem Os sacerdotes Comandam os exércitos Ao norte E ao sul Mas ele Controla a batalha Ao lado Da morte Ele reside Caçando ele Nos confins Mais remotos Da terra E além Agora Eu acredito nele Sinto que é em Doom Que eu tenho fé O Slayer É a lança Que apunhala O coração De nossos agressores E aqueles Que por acaso Buscariam nos fazer mal Fiquem avisados Porque há uma Única forma De vida Dominante Nesse universo E ela Carrega uma Espada Da vingança Com cano De aço Todos Saúdam A vinda Do destruidor Chegou a hora Do Slayer Beleza Essa mulher Está enfatizando Bastante A gente O tempo Todo Isso Não parece Que vai Dar bom Bloqueio Iniciado Aqui não tem nada Nossa Se está dando Itens Demais Quer dizer Que vai Dar merda Gente Já sabem Disso Isso é a regra Número 1 De jogos Quando a vida Te dá Muitos itens Quer dizer Que a coisa Vai esquentar O laboratório Do escritório Do Dr. Hayden Fica no topo Desta instalação Atenção Protocolos De emergência Ativados Por favor Saia Desta instalação Meu Deus O Dr. Hayden Estava Convencido Que você viria Aqui atrás Disso Uma hora Olha O Crisol Segundo O Primeiro jogo O Crucible Em inglês Só posso dizer Que é uma honra Para mim Pessoalmente Conhecer Você Cai não Filhão Cai não Atenção Protocolos De emergência Ativados Mano Todo mundo Morrendo de medo É muito bom Extração Cautelosa Vejamos Cautelosa Ah não Esse cara Não pode Aparecer Agora Não Não dá Abrindo o portal Agora Você Nunca Foi Um De nós Não É nada Além De um Usurbador Um Falso Ídolo Os Meus Olhos Se Abriram Deixe-me Ajudá-lo A enxergar Slayer Mano Ah Eu não tenho condição de lutar com esse bicho não Saqueador É uma força defensiva inigualável Se você chega muito perto Ele usa escopeta Se você fica muito longe Ele arremessa projeta Mantenha certa distância dele Revite contra-ataque Quando seus olhos brilharem verde Ou ele bloqueará seus espadas Saqueador É resistente a super-armas Ah caramba Não Eu não tô tão perto Merda Quero vida Não Velho do céu Isso não vai ser nada fácil Isso não vai ser nada fácil Eu tenho condição pra enfrentar um bicho desse pra casa o jogo? Todos os funcionários do arco Deficientes mortais entraram no complexo Evacuação recomendada Me responde jogo Eu tenho condição de enfrentar um bicho desses? Consegui Meu Deus Caraca moleque Tudo concluído Tudo concluído Eu literalmente ignorei o resto Eu falei Eu vou focar neles 100% Eu tô nem aí pro dano Que eu tô tomando o resto Tudo concluído Meu Deus Meu Deus O saqueador Ou Marauder Em inglês Marauder é o inimigo mais chato que tem nesse jogo Se eu não me engano Galera Eu acho que Por agora tá bom de vídeo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar seu like Compartilhar esse vídeo E se inscrever no canal Porque ajuda bastante Checar na divulgação Beleza? Agradeço de novo A companhia de vocês É isso aí Eu vejo vocês na próxima Até mais Valeu e Fui